Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual Loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo E é isso aí, bora pro vídeo E hoje vamos abrir aqui o baú também do clã E vamos fazer algumas batalhazinhas Estou quase conseguindo terminar o meu baú mágico Vou só esperar esses dois dailies gift aqui E a gente finaliza esse baú mágico E aí é GG Então é isso aí galera Como vocês viram no começo do vídeo eu também abri a minha loja virtual Então não esqueça de ir lá Primeiro link aí na descrição Tem camiseta da gangue, tem camiseta aqui balinha, caneca, mousepad Tem uma par de coisas Então primeiro link aí na descrição, acessa aí Não esquece de deixar seu like também no vídeo E também se inscreva no canal se você é novo E agora sim, deixa... Ai, deixa eu ver se vai dar sorte hoje Porque precisamos tirar lendarazinha nesta bagaça galera Precisamos tirar lendarazinha Deixa eu ver o que a galera quer aqui Gangue, 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 gangue não rola Meus queridos, desculpa aí Vamos lá, baúzinho 10 barra 10 Deixa eu ver, tá gravando, tá gravando Produção 1620 de ouro 22 espíritos de gelo Quatro... Nossa Nossa... Nossa... Opa... Marararararara Eu tô muito sortudo Essa semana eu já postei um vídeo ganhando lendária no baú da coroa E aqui estamos para mais uma lendária, mano Lendarazinha no baú da coroa Se não me engano, na segunda semana consecutiva que eu tiro o baú lendária Carta lendária no baú da... Do... Como é que chama esse baú do can, mano? Segunda semana consecutiva Vamos ver qual carta tiraremos, hein, meus queridos Vai lá, mangue elétrico Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Ok, jogo Tamo junto Obrigado aí É nóis Humilde Vamos fazer um... Umas batalhazinhas aqui Eu vou fazer uma ou duas batalhazinhas Vamos ver o que que dá Ai, meu Deus do céu Spark, velho Tanta carta pra mim Mas o que? Hoje eu vou fazer o que? Ah, vou botar um Spark pra ele Da hora Vamos ver o que que eu vou fazer pra segurar esse daqui, meu querido Ok, Bruxa Sombria Ok, mano A gente vai tomar muito dano, mas a gente vai conseguir segurar ele de boa A gente sai no contra-ataque aqui, ó Ele gastou bastante elixir, não sei se ele tem torre inferno Se tiver também, dane-se Vou jogar você aqui Ok, levamos a torre dele ali Ok, se ele botar o gigante, lascou-se Essa é real Valeu, não vai pro gigante É nóis Vamos pôr a gangue aqui, ó Beleza Boa, 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 boa Foi bom, a gente tá bem na vontade de elixir A gente conseguiu segurar aquele primeiro combo dele Ok, agora ele jogou um foguetão Não sabia que ele tinha foguetão Alright, nosso pobre Ele vai ter que descer Ele vai ter que derrubar aquela torre ali, mano Vamos lá Acho que a gente consegue segurar aqui Ele não vai nem chegar na nossa torre Vamos jogar você aqui, ó Vamos segurar essa bagaça toda aqui, ó Vai, vai, vai Boa, conseguimos sair ali Eu vou botar o coletor ali Porque eu não sei se ele leva ou não a torre Se ele não levar a torre com foguetão Aí jogou bom, hein Jogou bem o saponeude Jogou bem pra caramba, hein Eu não sei se o foguetão dele levava, mano O foguetão dele era nível 9 Levava sim, mano Só que o problema é que ele demorou, né E aí foi o que eu falei pra vocês Eu ia colocar o coletor lá meio zoado Só que eu falei assim Eu não sei se o bagulho dele ia levar ou não E aí eu dei uma segurada Provavelmente ele ia levar minha Provavelmente não A gente viu que ele ia levar minha torre lá na Do lado esquerdo Lá do lado direito, quer dizer Mas ele Eu ia estar na vantagem dele Chico com certeza Ia fazer um contra-ataque E ele ia se lascar Vamos jogar aqui a gangue O ruim é isso, mano Quando você tá na vantagem Na desvantagem De ter que levar uma torre Aí é zoado, mano O ruim é isso, mano Que merda, hein Ok, vamos botar você aqui, ó Porque eu acho que a bruxa sombria vai Bruxa sombria Calterou da hora ali, mano Muito bom, muito bom, muito bom Bruxa sombria calterou da hora ali, mano Vou botar você aqui Jogo você aqui Eu vou segurando Na vantagem do elixir, mano Eu acho que compensa a gente Por mais que a gente tome bastante dano ali A gente vai segurando aqui na vantagenzinha do elixir E pá, marutz Vou segurar você aqui, ó Aí vai dobrar o elixir A gente tem coletor pra caramba em campo E aí a gente vê o que desenrola nesse bagar aí Vou pôr a mosqueteira aqui Vou pôr a bruxa sombria aqui Vou pôr você aqui, então E vou pôr você aqui, então Ok, desesperou ali já Vamos botar você aqui 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 O problema é Ele levar a nossa torre ali mesmo Era fato A gente leva a torre dele ali E a gente fica na vantagem aqui também Beleza Vamos lá De buenas Ok, beleza Segurou ali Segurou ali Aí agora a gente faz você aqui Você aqui Vamos jogar você aqui Vamos jogar você aqui Bom jogo GG É nóis Eu sabia que ele ia levar daquele lado ali Daquele lado esquerdo Então eu acabei optando por jogar do lado direito E aí a gente levou E é só Sucesso Meus queridos Bom galera Então esse foi o vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve Não esquece também de Seguir De lá ver Nossas Nossas Rupitias Muito loucas Primeiro link aí na descrição Da nossa loja virtual E é isso aí Um beijo pra vocês É nóis Valeu Fui